Música Você trouxe a bolinha? Então vamos lá Vai pegar a bolinha, hein? Aí tá bom, tá bom, eu sei que você quer, ela Traga e traz, vai Traz a bolinha, traz Gente, que bola Antes que você trouxe muito, tá bem Você tá querendo que eu chame de novo ela? Vai, vai Então bora, como é que pega a bolinha? Pega a bolinha, vai Pronto, muito bem Agora o que nós vamos fazer? O que o Tirinho vai fazer? Vamos agora Fazer coisinhas diferentes Deita, Tirinho Deita, 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 deita Deita, deita Muito bem Você agora Vai bater aqui Bate aqui Isso Bate aqui Agora o Tirinho vai fazer o que? Deixa eu ver o que o Tirinho vai fazer Tirinho vai Ficar em pé Em pé Isso Agora Tigrinho vai girar Gira, Tirinho Gira Não, gira o melhor Como é que gira bonitinho? Gira, gira, gira Isso Agora Tigrinho vai andar De duas patinhas Vem andando Vem Vem, 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 vem Muito bem Muito bem Bora brincar de bolinha? Você quer ainda brincar de bolinha? Então Então bora Você gosta da bolinha? Gosta Ai meu Deus Pega a bolinha Pega Traz Isso Tiaquinha Você é um bom cachorro Sabia? Toca aqui Toca Isso Muito bem E você vai dançar com a mamãe? Vai Gira, gira, gira Gira pra dançar Que linda Tigrinho E também Olha como é que as garrafas Acabou 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 Goulosso, hein? Você é goulosso Acabou 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 Se inscreva no canal.